Vamos lá ver se isto resulta. Se chama-se Sara. Se vão bater palmas não podem parar até ao fim. Se não vai estragar tudo. Vocês é que sabem. Sei que deste o teu melhor. Foste tudo o que o dia deixou. Sei que deste a tua dor. Eu não soube dar o meu perdão. Mas talvez esta gota de água. De uma fonte afastada. Nos possa mostrar o caminho. Talvez esta ponte escura. Onde a solidão trespassa. Talvez esta aventura. Talvez esta aventura. Acredita. Se o fogo leva a dor. Fica o que há depois. Longe da paixão. Diz-me se há perdão. Não te soube encontrar. Quando o grito nos cegou. Fraco corpo sobre a praia. Leve sombra que o mar apagou. Mas talvez esta nova espada. Já de frente para a batalha. Já de frente para a batalha. Nos possa mostrar o caminho. Talvez hoje o mar adentro. Onde o coração dispara. Onde o nosso amor de sempre. Pode nos levar a casa. Sara. Tudo o que dói. Sara. No meu peito grita. Tudo o que acredita. Se o fogo leva a dor. Fica o que há depois. Longe da paixão. Diz-me se há perdão. Sara. Tudo o que dói. Sara. E no meu peito grita. E no meu peito grita. Tudo o que acredita. Se o fogo leva a dor. Fica o que há depois. Longe da paixão. Diz-me se há perdão. E depois do que foi. Diz-me se o que dói. Sara. Obrigado.